O próprio, e houve altura, que não perdem famílias para ver que tem oxigênio na hospital. A ONCE não tem capacidade produtiva de oxigênio e está acima do consumo nacional, não por exportar oxigênio. Pensa em uma base muito importante. Bobadio, restauração e recuperação de nossas infraestruturas na hospital nacional, são momentos. E próprios medicamentos, primeiro-socorro, a ONCE e gratuito. Mas nem precisar de ganhar eleições, para introduzir na prática, para transformar em um projeto macro as conquistas que gerarão o março com a noticina Guiné e precisar do governo para dar continuidade e para evoluir e para desenvolver. Mas olha quando é pela saúde, bota na agricultura. E um trecho muito importante. E que é por acaso que, fundador de Nome Nacional, a amiga Lopes Cabral, está falando como a agricultura em base de economia de povo de Guiné-Bissau. Não a economia está assente na agricultura. Porque há 60 anos atrás, Guiné-Bissau está produzindo arroz e exportando arroz e tinha menos de 500 mil habitantes. A ONCE não tem aproximadamente 2 milhões de habitantes. Vamos ver quantos mil tonelados de arroz que não está importando por ano. Não tem que importar 150 mil tonelados de arroz. Mas não tem que importar 2 milhões de habitantes. O que é que acontece? O que é que está mal? E que diagnóstico exaustivo, profundo, que o movimento para a permanência democrática faz? Porque nós temos quadros capazes, que tem cabeça, que quer ter preconceito, é que é complexo de falar como eu que sou presidente, eu que sou dono de estudo, quero, posso e mando. Vocês têm que obedecer. Na Madem, que é na Madem, e tem sim, senhora, cultura da equipa. Ora, consegui, um custa, um banaste de outubro. O tempo que está disponível, pretende votar contra o retorno do partido. E que, em princípio, com o nome da Madem, comanda a nós tornar um partido de sucesso. Aos, orgulhosamente, nós temos condições de anunciar de comar Madem e a primeira e maior força política democrática na Guiné-Bissau. Aos, orgulhosamente, nós temos condições de anunciar de comar Madem e a primeira e maior força política na Guiné-Bissau. Comunicação, competência e transferência. Esse critório de valores que nós estou observado nos princípios. Por isso, nós não pedi tudo, partido político. O povo de Guiné cansar discutor. O povo de Guiné cansar problemas. O povo de Guiné miste em paz. A nós como promotores de paz. Por isso, não houve líder de partido que há de esperança, de muitos anos, e dado a oportunidade de ter unanimidade na Guiné-Bissau, em dois anos consecutivos, na apresentação do programa, a mim parlamentar, durante dois anos, dezesseis anos, como deputado, em cifre de que a Guiné-Bissau. Que alguém vai falar hoje no mar, e cá na seta, quaisquer pretextos, quaisquer resultado, e está preparado para lançar o país no caos, no pântano, e falar lá hoje, além da gravação. Mas, mas nem, ontem que não houve eleições legislativas, em 2018, nós não fomos de 37 deputados, 37 deputados por nós. Mas, para a falta de atenção, para a falta de cuidado, para a falta de alguma experiência de nós próprios, como uma força que vai para eleições, muitas imagens, menos de seis, sete meses de criação. E tem caos que não perdeu deputados, para haver três votos. E tem caos que gente não lhe ama 500 votos, não perdeu deputados, para 60 votos. Caso do camarada Fidel Sfor, caso do camarada Tau Barbosa, caso do manganoto dos camarados. Não tem que ir para o tribunal Não vale o bote no azar Porque tem só um coordenador que lida do partido Enquanto a mim lida o coordenador de Madem Ninguém tem um tribunal no Canadá Porque a nós fica fazendo o trabalho A nós fica fazendo o trabalho Daí, baseado na experiência Não é fazer um apelo Que candidato que está pedindo tudo agora Para gente abrir alas Porque um candidato negacionista E um candidato antidemocrático Para ir arranjar os fiscais E para uma mesa Cada partido Para os fiscais A minha fiscais Turna a terceira telemóvel Ora aqui contado O povo não está lá Para cada quem contar Quando tu voto com o chá Vou fotografar ata Vou mandar para o partido Bom, desculpa Não tenho não garantido isso Mas essa é a oportunidade para deixar Mensagem muito clara Porque o país que está preparado Para pretextos Para criar caos Não tem nada 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 Então, para Deus abençoe a minha vida Boa sorte Não tem nada 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 Mas de igual modo Antes De nenhum candidato Começa a ameaçar tudo o país Ameaça tudo o gente Uma eleição E cadê o domingo? Quer comandar E cá na forma de fiscais E conta-se Se resultados Se votos Se ganha Todo mundo na cidade Eleição na Guiné-Bissau E país que mata Na eleição transparente E país E mundo Que tem a eleição Mais transparente Se nunca Fazer o trabalho O problema É confusão Mas Olha Com o fiscal Na mesa E sentar Para Ata Vincular O fiscal E tem que ensinar Como é sem conformidade Responsabilidade Dequilada Nca por pirri É oportunidade Nca por para povo Nca por para opinião pública Nacional e internacional Comunidade internacional Observadores internacionais Paese de Comã E tem filho de Guiné Que quer gostar de Guiné E gosta sim De se cabeça Enquanto ele Que falaram E temer E porque Nogaçaram No caminho E só Dê aqui Falaram Com ele E temer Que ele É só Livre Justo E transparente Não cana Sertar A não 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 Fazer No trabalho Com a Né Aviso Não vai Para a Comunidade Internacional Mas Né Está Preocupado Mas Né Está Preocupado Que Normalmente Minhas Em termos Precentuais Normalmente Representa 55% De Na População Normalmente Representa 55% De População Por isso Marento Amado Como Um dos Eixos De Superocupação De Superior Não Governo Não Criou Condições Não Não Criou Normalmente Não Não Criou Normalmente Isso É O que Nós Temos Provado No Partido Oportunidade Que Nós Demos Para Lugares De Destaque Porque O que Nós Temos Conta Aquele Cabeça De Pecadur Cabeça De Pecadur Cabeça Sexo Cabeça Corre Pelo Cabeça Religião Cabeça Altura Cabeça Dinheiro Cabeça Cabeça Por Isso Um Dos Eços Fundamentais Não Tem Manga de Camara Se Ame Falear Como Governante É Porque Nunca Está Preparado Para Sendo Nem Baqueador De Baca Que Acoma Name Ame 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 Se império, se império e carregue esse papel, não! Se o papel faz esse nome, ele faz esse nome. A mim se vi pro caminho dentro de casa. Estão disponíveis pra apoiar 24 sobre 24 horas. Dê-la minha irmãzinha, Suzy e Carla Barbosa, sem papel, praqueles que carregam, praqueles que por fazer leitura contrária, antes de ficar no escape e falar assim, tudo agora que tem eleições acaba na conversa. Não se tem sem candidato. Ora com o baila, estou a falar só se Brahma que é na candidata. Minha filha Brahma, sem a candidata, ele que me apoia. Tem dia que eu chamar. Ele que entrega Suzy e Carla Barbosa. Se pai, entrega o cansado, entrega o cansado. Comanda nunca, não quer não ter problema. Nesse um dia, ele vai falar, a minha filha não vai sentar na casa. A minha irmãzinha. Eu não aprendi que tempo. Porque tempo tem que colocar questões, mas tempo tem que dar resposta também. Aplausos Camaradas, e siga a hora para não compugner. Mas a hora que não fala de Suzy, não fala de camarada Marciano Silva Barbeiro. Um professor, um homem de estado, um homem altamente preparado, e foi chefe de casa civil do presidente Mário Basso, e foi ministro de Obras Públicas, e foi ministro da Agricultura, e foi ministro de Educação. Atualmente, é ministro de Defesa. Se um fala da ONCE, vai em Bafata, ou vai montar ali, está disponível. Ele vai para Bafata, e vai com permissão, e testem resultados. E está disponível. Mas a hora que ela fala, ela canta o quadro que não tem. Canta o Purgador da República que não tem. Márcia Fernando Gomes, Tom Graboza, Sandy Fatih, Ibarista, canta o quadro jovens. Ali, Lubato, anda cá. É homem, que presidente, de Câmara Municipal de Bissau, a mim que leva para a terra branca um pulo, como secretário, geral da Confederação Empresária do ZPLP. Olha aqui um fulho da ZPLP. Não sei de Câmara Comércio, não falar de trabalho como fazer na Câmara, não sei de Câmara Capolica mais, uma série de cães de... Não sei de Câmara, mas não sei de Câmara Câmara. Não sei de Câmara de Blas, tem que vir para o Bíblio, tem que vir para o Guineu e terrogo com Puguiné. E vir, te dar o presidente da República, Obrigado. 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 o março de sua colombana, porque o Fundo Militar riba de abissão ora custa na lista do Fundo Militar Internacional como parceiro como um governo, uma autoridade incrível, bota ele da chave no mundo para ir buscar financiamentos fora mas não um país que é um país pobre, suba aqui na abissão um país que tem no meu sítio um país que tem no petróleo um país que tem no ouro areia pisada castelho de caju, madeira 88 ilhas como é que não, professor Guilherme, são pobre, não e que é pobre e rico e pobre, sim, na ausência de uma liderança governativa consistente, convicto com valores nacionais sim essa é a crise que tem para ver a hora com o misto bauxite, fosfato de Guiné a membrana em cana pediu nuva de 100, 200, 500 mil dólares para pôr na opção para vir misturar contrato com nós em cana em cana pediu nuva cair no futuro e mais o fosfato, cair no bauxite, fosfato de E aí, o negócio? E agora que eu falo como petróleo, você não dá o velho, mas 20, 30% eu tenho que pôr ele na Suíça, eu tenho que pôr ele na Dubai. Cobrarmos a Câmara de Tolerância Zero à corrupção. Me se dá dinheiro, sim, como é que eu falo com a Marobá não me amava com a camisa de coro. Me se dá dinheiro, sim, como é que eu falo com a Carlos Gomes não me amava com a camisa. Mas o que que me se dá para caso resolver? Porque não comprou o tempo na Guiné, não comprou a casa na França, não comprou a casa na Senegal. Se Deus lhe dá dinheiro para um poste que o bom voto não dá a presença da República para entrega ao tribunal valores que a gente tem. A partir de lá, qualquer outro valor que a gente tem é para o que o povo de Guiné-Bissau. Mas dentro da responsabilidade grande, se eu não conseguiria luz verde, ou é com o telefone militar internacional, ou por lá, buscar dinheiro. Mas o Vasco é uma garantia que não é perigo. Mas o tem na 88 ilhas. E três anos tem na 88 ilhas. Durante os 50 anos, não quero explorar, não quero abordar a gente que pode explorar. Não, não nada. Mas como é que não nada? A mim, como primeiro-ministro, nunca tem um cheque em branco para não fazer o que é ministro. Como andando, não pedi-vos. Enquanto corredor nacional de uma lei, enquanto alguém que me se governeu aqui na pessoa um dia, não pedi uma votação para ter a maioria absoluta para permitir para um grupo de Guiné-Bissau. E tem interação de órgãos de soberania. E tem independência de órgãos de soberania. E tem interdependência de órgãos de soberania. E tem separação de poderes. Isso não era mesmo parlamentar que não é papia. Mas como governante, se eu vou, vou ter um projeto, um projeto de colaboração, ou por entregar, vou lhe levantar a parlamentar. E chamam os deputados, e vão discutir, na boa partida, eu comecei a levar, eu submeti a apreciação dos parlamentares. Se aprovar, eu te dou um mandato, e tomei o nosso projeto de Estado. Enquanto sofre de Estado que é promulgado, mesmo que promulgado, enquanto que é publicado na política oficial, e que tem efeitos, e que produzir feito útil. a nós não acusar princípios, como é importante para ter maioria absoluta, para criar pântano político na Guiné-Bissau. e precisar, para cálculos gomes, ou não, entrever, para o povo da no portular, não me se mandato, não há mais a dia, futuro que é o 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 que é. O impreciso para ser uma ruva de entrevista para pedir votos a bons direitos que têm responsabilidade. Não canta-lhe de garantir. Este novo é derrassando políticos. Cada garante que não tem uma liderança na partida do político. Boca por Avesti. Boca por o trabalhamento em Nemão, em Castela. Boca por o trabalhamento em Camatí. Boca filhos de justiça. Boca bende o quidiza. Boca patrimonio. Lí que boa luta, boa juventude, boa sacrifica. Boca é responsabilidade. A amizade disponível para ouvir vós, para não criar uma dinâmica, uma cultura da equipa, uma relação de confiança, de amizade, para não combater mares externos, para não resgatar Guiné-Bissau. Realmente, isso é hora para compor Guiné. Isso é hora para compor Guiné. O programa é que vai lá, homem certo, homem capaz, homem competente, no lugar certo. E cada um tem certos homens em certos lugares. Mas nem identificar se é isso o direito. Quem que colhe trabalho que não faz obras públicas, infraestruturas, quem que colhe? Não sei de Gabo ontem. E pensava hoje, onde é popular? Onde é popular? Ruas de Gabo, nem é momento, tudo está em construção. Graças ao general Hummer Socorro Embaro. Ruas de Báfata, está em consideração. Camaradas, não tem oportunidade única. Não afirmar já na arena internacional. Há uma preocupação em que é que é comunidade internacional. Amaral, ali ministra de negócio transseiro de CDAO. E Pedro Guiné. Ele aqui é ministra de negócio transseiro de CDAO. De 15, é que vai presidir. Como é que o não está por ter orgulho de não ganhos? Como é que o não está por ter orgulho de não conquistas? Não de outra mão. Para não ter ganhos reais, eu conquista-se não tenho. Há dois, três meses, fizeram os fóruns e vão para a Lígia e vão presidir o Conselho de Ministros de Infraestruturas, Ministros de Obras Públicas e etc. É histórico, é inédito, é o valor que está por bem em vão. Muita do Fernando Gomes, qualquer que tem conferência de ministros de administração territorial, é que vai presidir. Olha quando eu falo aquilo, qualquer outro membro do governo que saiu. Fernando Vasco, Viriato, Ministro do Ambiente, qualquer um deles. Por quê? Porque em Guiné-Bissau que está presidindo 15 países que estão lá, não há capos de indústria e camaradas estão preocupadas. Porque olha que não apanha a dinâmica da governação de Guiné-Bissau. Brame a camada na prematura. General Hummer Socombalo na presença da República. Vamos para acreditar como a Guiné-Bissau que está vendido. Não tem compromisso com o combatente da liberdade da pátria. A mim, não tem orgulho do combatente da liberdade da pátria. Não é não fazer uma revolução histórica. Não é não empinar diante de nenhum país. Nenhum país. Porque em termos percentuais, não tem condições de transformar o país. Bom, por isso a vontade. A única pena que interna a osso nunca consegui ter tempo de participar de um debate encomendado. A mim, Mr. Bárbara. Mas, infelizmente, respeito com o tempo a vós. Engajamento com o tempo a vós. Compromisso com o tempo a vós. E muito mais importante do que a televisão que meia luz e a deficiência de que naquitórdia. A vós, que não é a maior preocupação. Nada aí. Vamos terminar. E mais, que não é a maior preocupação. É, e não vai ser uma consolidação de uma revolução histórica. Se encanteve condições de ser o chefe do governo, vou porque ele estivesse cansado. A mim, quem não falava a vós como há, nunca esteve condições de ser o chefe do governo. Mas agora, me cumpre na presença de este chefe de estado. Não falava como é que está em condições, mas hoje está me esforçando. Carlos Gomes Jr. Não falava como é que está em condições, porque olha que chega. Mas hoje está em condições, me esforçando para conseguir. Bom, quem que me se pede presidente da República? Ele é de tudo guinenses, mas eu não conto solenamente. Não falava como é que está em condições de transformar em Guiné-Bissau. Me esforçando para o presidente da República, porque ele tem a confiança nessas relações. Eu não quero ser candidato que está em condições, como é que está em primeiro-ministro. Mas eu não me engano, no partido, que me se pede primeiro-ministro, para chegar e candidatar para presidenciar, para julgar com o povo de Guiné-Bissau. Por que o comandante não quer assumir e não ganha eleitorado? Para quê? A mim falava como é que está em primeiro-ministro, durante oito anos na Guiné-Bissau. Ele é também, ministro. Camaradas, não é nada para terminar. Um público papel vai ter amanhã, para ver realmente, nós temos muito comprometido com a juventude. Nós, jovens, a voz e razão de nossa luta, como é que ainda não é investir. 25% de qualquer orçamento geral do estado, não é quebrar na Câmara de Chefe do Governo, e não vai para a educação, presidente da República. E não é compromisso pessoal. E não é compromisso pessoal, porque a manga de gente está falando viva a escola. Mas é que tem a escola. Porque vai à escola, com pena a escola, é que é junto. É que é junto. A nós, quem bocadinho, escola de vida que não aprende, educando direito. Quem é que motivando, para nós se become, não tem que investir na juventude. Mas nós temos que criar condições na base. Na tempo que nós temos que não estudar, ou até que a lágrima na Câmara, pegando na mão, na 1972, nós temos que falar de Cabral, como a Pancuinha filha da escola. E falar de mim que é Cabral, como falar de Pancuinha filha da escola. Agora, nós temos que estudar. Menino descalço, na Câmara Bolanha. Para bem cheio. Para bem estudar. Mas há que tempo, a hora que eu faço a quarta classe. Ninguém quer até escrever o carto. Gostei em condição de fazer. Aos, uma de licenciados, que quer até conseguir fazer uma frase completa, por uma de mais de milhares. Quer dizer que uma educação tem um problema. Ensino tem um problema. E a nós mandem, não é revolucionário. Não é investir com força, porque cabeças que faltam. Quais que faltam? Olha, quando eu falo isso, e um conjunto, tudo a área, e prioritaram na Guiné-Bissau. Muita que começar de algum lado. Comanda não é perigoso. Confiança. Juventude. Muito obrigado. Pega a mordura, mano, que não olha ali. Boa tempo, a senhora. Dia 4. Entende? sete bolas marcianas. Põe sete bolas. Para camaradas, põe-lhe, sete damba-oro, para cadaquim. Camarada ministra, pega uma bola. Camarada, ex-presidente, Marrobas, uma bola. Camarada, Carlos Gomes Jr., não te ganha sete, ou não, acertou? Ah, canto bola que não tem. Marciano, uma bola. Marciano, uma bola. Carlos Gomes Jr., uma bola. canto conoscele. A nós, canto vissele. A nós, três. A nós, seis. Mar, peraí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nené, nené carito, mandame camarada. Olha cá. Calma, calma, sobrinha. Calma, sobrinha. Calma. Camaradas, camaradas, miste, esse, e não vai ser um marco histórico, pode ouvir personalidades que aqui na lei. Esse, não observar, lei de paridade. Primeiro critério, lei de paridade, mas deve cumprir. Segundo, não observar mudanças irracionais, lei. Terceiro, não observar inclusão, unidade nacional. É, não fica na história. Não pensa como há, é, não é sério, foto, família, não é que minha sobrinha, não é ter uma oportunidade, no futuro, para mim, bate a conta de gente, início de arranque, de consolidação, de paz, estabilidade governativa, rumo ao desenvolvimento, na que nem está. general, um março do malo, presidente da república, bravo, camera, chato e governo. Presidente da república, malo, vas, não é portaperta, saída. Um bala, um bala com a cidade. Um bala, que ele vai. É, o que é que comece a ser? É, 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 Carlos Bobis Jr. Um bala, um bala. Agora, espera, agora, Suzy Carla Verboza. Agora, Maria Clementina Caricho. Agora, Marciano Silva Barbero. Agora, Marciano Silva Barbero. Agora, Marciano Silva Barbero. Agora, Marciano Silva Barbero. 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 Agora, Marciano Silva Barbero. Marciano Silva Barbero. Obrigado. 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 Obrigado.